E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui então o difusor DigiPower, 2 polegadas e meia, tá? Vou abrir ele aqui com vocês e vou dar uma breve explicação como é feita a instalação dele e como ele funciona. Beleza, pessoal? Lacrado aqui. Ó pessoal, tá aqui a peça. Difusor com flanges, tá? Separar uma parte do motor com a ponteira e também com a parte que é acoplada no escapamento. Então, não há recortes do escape, você não perde o escapamento original do seu carro. É apenas acoplado à lateral do escapamento. Beleza, pessoal? Aqui também, ó, acompanha o controle remoto pra você alternar pelo ronco original pro ronco esportivo ou também você consegue fazer a alteração do ronco original pro esportivo que é o aplicativo de celular. Beleza, pessoal? Então se você também quer fazer um projeto desse no seu carro pra mais esportividade, entre em contato. Valeu!